Mano, que qualidade esse microfone, velho. Bem legal, velho. E olha o capacete aberto. A mulher parou bem em cima da faixa. Ih, cê tá doido. E a mulher parou, velho. Bem em cima da faixa ali, tá ligado? Ô, bicha doida. Sendo que a mulher já ia assim, ó. Parecia que tava com um revólver na mão, a pedestre. Para aí, para aí, para aí. Pareceu um pouco, né, velho? Ih, o bagulho é louco. Simbora. Simbora, simbora. XREzão tá com 4.494 km. Ih, começando a maciar agora o motor, velho. E a bicha aí já puxou 137 aí, hein, rapaziada? BR101 ali, 137. Eu acho que foi semana passada que eu fiz um videozinho. E agora estamos com o microfone. Qualquer dia aí eu vou filmar de novo aí, beleza? Não vou hoje porque tem movimento na praia e tudo. Muita gente na praia hoje. Muita gente aí também na cidade. Assim, andando na rua de boa não dá pra ver não, velho. Mas cê for ali prender aquele... Neleu Ramos ali, que nem a gente tava ali. Mano, tem bastante gente ali, entendeu? Ó um prego, velho. Meu, por ter tirado. E então, tem bastante, hein. Muita, muita mesmo. Já dei um banho aqui na bichona aqui, XR. Vou filmar aqui e mostrar pra vocês aí, ó. E ó, bicha tá limpa. Desse jeito. Botei até esse bicho aqui, ó. Isso aqui protege aqui, galera. Ó, a lameirazinha. Protege de jogar... Quem tem XR ou bróis aí, mano. Bota porque é legal. Que daí você protege... Bota... Joga a lama aqui dentro, entendeu? Nessa mola aqui, ó. Essa mola aqui entra bastante sujeira. E já com isso aqui, ó. Já era. Aí coloquei esse outro aqui também, ó. Fica massa, hein. Tempo de chuva aí, não... Não joga a lama aí no... No motor e nem aqui na mola. Simbora. Partiu. Então é isso aí. Deixa um like aí já. Fortalece aí. Fortalece nós aí. Bota pra o cana aí. Tem dor, não. Comprar madeira, eu venho pra cá. Ali, ó. Eu ia na praia, mas tô com preguiça de ir. Que o sol tá quente. Então... Eu vou pra casa. Acelera aí, tio. Tá com dó do carro, é? Cadê a seta aí, ô, Zé? Pam, pam. Maluco entra nem dá seta. Vira a esquerda. Nem seta dá, mas é isso aí, galerinha. Deixa o like fortalece nós aí, beleza? Xerram aí, tá daquele jeito. Começando a marciar o motor dessa danada. Tudo original, tá? Ainda... Não adianta eu mexer nada na moto. Tô na provisória também, né? Então... Então não adianta eu mexer nada na moto agora. Não quero mexer, galera. Nem no retrovisor, mano. Retrovisor tá massa aí também. É, pra mim a moto tá completa, né, velho? Completinha de tudo. Então não vou mexer nela agora. Por enquanto não, tá... A motinha tá novinha. Tô gostando, tô curtindo ela. Bonitinha assim mesmo. Então é isso aí, galera. Hã? Vai ter bastante conteúdo aí. Ainda. Xerram no canal aí. É... Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galerinha. Chama, valeu!